Olá, boa tarde. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. A arrecadação de tributos bateu recorde no mês de abril. Os detalhes nós vamos saber ao vivo com o repórter Pablo Mundim. Olá, Pablo. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Os dados da Receita Federal mostram que o governo arrecadou R$ 130,8 bilhões no mês de abril, o melhor desempenho dos últimos quatro anos. O valor representa crescimento de 7,83% em relação a abril de 2017, acima da inflação oficial pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, índice que mede o custo de vida das famílias no Brasil. Ainda segundo o balanço da Receita Federal, nos quatro primeiros meses do ano, o governo arrecadou R$ 497 bilhões, alta de 8,27% acima do IPCA em relação ao mesmo período do ano passado. Este também é o melhor montante para o primeiro quadrimestre desde 2014, em valores corrigidos pela inflação. De acordo com a Receita, o bom desempenho é fruto da recuperação da economia, dos royalties do petróleo e dos tributos sobre combustíveis. Eu volto com você, Roberto. Está ótimo. Muito obrigado pelas informações, Pablo. Boa tarde para você. E o resultado positivo na arrecadação traz ainda uma melhora nos investimentos. Para garantir a continuidade desse ciclo, o governo realiza nos dias 29 e 30 de maio, em São Paulo, o Fórum de Investimentos Brasil 2018. É uma oportunidade para reunir empresários e autoridades em discussões sobre as oportunidades de investimentos no país. Para o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, as reformas macro e microeconômicas realizadas nos últimos dois anos transformaram o Brasil em um ótimo destino para investimentos. O Brasil é um país que está no rumo certo, que tem rumo. É um governo que está criando regras, regras claras, um ambiente institucional e de negócio propício ao investimento privado. Os investidores estão vindo para o Brasil e, inclusive, o dado de investimento da economia brasileira, os dados recentes de investimento nessa retomada que nós estamos observando, também são positivos. Então, é essa retomada do crescimento que nós hoje observamos, ela está também ancorada na elevação do investimento, tanto do estrangeiro como do local. Quem está investindo, está investindo pensando no futuro. Então, nós estamos convictos que estamos seguindo na direção correta. Em maio, se comemora o Dia do Trabalhador Rural. No Brasil, são mais de um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada no campo. Para regularizar a situação de mais trabalhadores, o Ministério realiza ações de fiscalização. Somente no ano passado, foram mais de 5 mil ações para garantir ao trabalhador do campo os direitos previstos na legislação trabalhista. Os animais de raça são as especialidades desta fazenda, em Planaltina, no Distrito Federal. Aqui são criados cavalos árabes, ovelhas e gado de uma raça japonesa. A alimentação dos bichos é produzida na propriedade. E para dar conta de tanto serviço, foi necessária a contratação de 13 funcionários, todos com carteira assinada. A gente registra e tem uma carga horária no limite da lei. Todos eles têm uma folga semanal, todos têm uma boa moradia. E a gente tem família, tem funcionários solteiros, os solteiros têm os dormitórios também. Então é tudo dentro da formalidade. Reginaldo tem 42 anos e trabalha na fazenda há pouco mais de um ano. Ele conta que sempre trabalhou na agricultura, mas só agora passou a contar com a carteira de trabalho assinada. A gente sabe que está trabalhando segurado. Uma hora se acontecer alguma coisa, um acidente, a gente tem como correr atrás. O agronegócio é um dos setores mais importantes da economia brasileira e conta com cerca de um milhão e meio de trabalhadores com carteira assinada. Mas é também onde há muitos empregados na informalidade. Uma das atividades econômicas clássicas onde se registra muito problema de falta de registro, de trabalho infantil e de irregularidades na prevenção de segurança e saúde. Em 10 anos, o Ministério do Trabalho realizou quase 130 mil ações de combate à informalidade no campo. As fiscalizações fizeram com que cerca de 600 mil pessoas passassem a contar com carteira assinada entre 2007 e 2017, o que garantiu a esses trabalhadores direitos previstos na legislação trabalhista. O trabalhador rural tem os mesmos direitos que qualquer outro empregado, como férias, 13º salário, jornada de trabalho definida, salário mínimo, entre outros. Com o documento, todos saem ganhando. O registro é importante porque ele é a base de tudo. Quando um trabalhador está registrado, então ele é importante para o país porque ele vai recorrer aos encargos previdenciários, às verbas trabalhistas. E para ele, trabalhador, também é muito importante porque ele vai ter toda a cobertura prevista e advinda do vínculo. Como os pais podem controlar o conteúdo que é assistido ou acessado pelos filhos? Para isso, existe a classificação indicativa, que mostra para qual faixa etária um produto cultural, como programas de televisão, cinema e jogos eletrônicos, é recomendado. Saiba mais na reportagem de Raíssa Lopes. O segundo filme do super-herói nada convencional, Deadpool, que está em cartaz nos cinemas de todo o país, foi reclassificado. A obra, que antes era indicada para maiores de 18 anos, agora pode ser assistida por pessoas com mais de 16. A revisão da faixa etária do Deadpool foi feita pela classificação indicativa do Ministério da Justiça. Ela informa para qual faixa etária produtos para televisão, cinema e vídeo, jogos eletrônicos, aplicativos e jogos de interpretação são indicados. As obras são classificadas como livre, não recomendado para menores de 10 anos, não recomendado para menores de 12 anos, 14 anos, 16 anos e 18 anos. Fazendo análise, nós temos 25 pessoas, entre analistas e estagiários. E efetivamente, nenhum processo é analisado por um indivíduo só. Por quê? Porque cada indivíduo, mesmo entendendo a classificação indicativa como um conjunto de critérios técnicos, que está definido dentro de um guia, ainda assim pode haver uma pequena margem para subjetivismo. É bom lembrar que a classificação indicativa é um serviço de informação à população e que cabe aos responsáveis pelos crianças e adolescentes a decisão final quanto ao acesso aos filmes, jogos e aplicativos. A política de classificação indicativa foi construída com a participação da sociedade civil, com a participação governamental, com conselhos de psiquiatria, de psicologia. Então, esses critérios foram construídos de tal maneira que se entende que, dependendo da formação que a criança tem, de repente as informações que ela vai receber, isso pode afetar de alguma maneira o seu desenvolvimento. Mas, lógico, existem famílias que vão entender que um determinado tipo de conteúdo, que o seu filho, por exemplo, com a maneira como ele foi educado, ele já está apto para assistir. Presto atenção, em casa também a gente tem os canais, a televisão da Oi, né? E há o bloqueio, a gente bloqueia a segunda faixa etária dela, justamente porque é um fator a mais de proteção, né? É importante a gente observar, né? Para que ele não veja cenas que sejam inadequadas para a idade dele. Aí eu falo, tá bom, mãe, não é para a minha idade, então eu não assisto. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.